A faixa, a palavra de ordem, trabalhadores se manifestaram também contra as mudanças propostas pelo governo federal. Os policiais começaram a se concentrar em frente à Assembleia Legislativa às 10 da manhã. Eles também são contra a reforma da Previdência. Se aprovada como o governo federal quer, os policiais civis, federais e os agentes penitenciários perderiam o direito à aposentadoria especial, com 30 anos de contribuição ou 20 de trabalho. Estão dizendo que os profissionais da segurança pública não têm risco na sua atividade. Isso é um absurdo e é por isso que estamos mobilizados hoje. Todos nós estamos sendo comprometidos, fadados praticamente a morrermos trabalhando. No caso dos agentes penitenciários, a expectativa de vida do agente penitenciário é de 49 anos. Como é que o agente penitenciário vai trabalhar até os 65 anos de idade? Os protestos começaram logo cedo e foram organizados.